E aí pessoal, beleza? Pra que não é o meu canal? E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro e esse é o RetroGamesBR 3.0. Hoje, mais uma gameplay do nosso Soldier of Fortune. Vamos seguindo a série, vamos ver pra onde o jogo nos leva. Beleza pessoal, não lembro o que eu fiz, só lembro que eu tô na treta com os terroristas, nosso ratinho espião ali, nosso ratinho terrorista e o pai do Chris enfrentando os terroristas. Beleza pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, muito importante, né? Aquela flor, estamos naquela caminhada de bater os 5 mil inscritos até o final do ano. Os 4 mil até fevereiro nós já conseguimos. Estamos passando o março que já passemos os 4 mil e cento e poucos, então estamos no caminho certo. Beleza pessoal, nos ajudem, estamos temporariamente sem lives. Se você está vendo isso e eu já fiz live, já caiu a restação do YouTube. A princípio tivemos uma restação do YouTube até o dia 8 de junho, mas se saiu antes, melhor. Então, mas eu tô gravando nesse período que eu tô bloqueado. Beleza pessoal, espero que vocês curtam a série. Tá bem bacana matar os terroristas e morrer pros loucos. Já falei demais e bora pra vinheta. Show! Bom, agora nessa primeira parte a gente vai na loja do tiozinho lá. E vamos conversar com ele aqui. O tiozinho vai abrir a porta pra eu chegar. Vamos lá no esconderijo, a gente vai ver as missões e vamos nos equipar. Acho que vamos pegar alguma munição extra, alguma arma e tal. Vamos nessa. Chega primeiro que ele... Ah, só o Sen sabe o código passcode. Tá indo sabendo? Vou pra outra porta. Tá fechado. Será que não é tu? É, tchau, tchau outra porta aqui. Ah, do lado errado tá. Esse aqui é o Sam. Esse aqui é o pai do Chris. Vamos ver. Desculpa o nariz trancado, pessoal. Não é coronavírus antes que eu pergunto. É só uma rinite. É, blá 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 blá. Eu quero ir pro tiro. Nessas armas aqui, rapaz. Nessa pintura. Tem pintura de arma pra fazer de volta que tem arma. Opa, tá aí agora. Ah, tá abrindo o computador. Beleza, agora vai. Bom, eu não sei nada de código. Quem deve saber é o Sam. É, anota aí. Eu que vou ter que sentar ali. Sai, sai para o Chris. Login, RetroGamesBR30. Aceita, olha aqui, diria. Então, botou as patelas do início. Aqui, tem um quadradinho de missão que antes não tinha. Vai explicar o que eu vou pegar. Vou pegar a coletiva de prova de bala, né? Muito importante. Vamos ver. Vou pegar essa arminha aqui, a pestolenha. Cara, a Rocket Lancha eu não vou pegar agora de início. Vou pegar a TMP que me salva. E eu vou pegar 12, cara. Não sei se eu vou precisar de tiros mais precisos, né? Mas tudo bem. Kit médico, muito importante. Uma granadinha. Beleza. Tá feito. Mais simples que isso, não tem. Vamos enfrentar os loucos aqui. Desculpe qualquer... Ranheira que eu posso aparecer também. Tá, estamos chegando na base dos inimigos. Nova York, rapaz. Ó, já sei ali, ó. Vamos estar em... Tá, vamos Dubai, Nova York. Aí eu... Cheio das tatuagens ali, que tem cara de vilão. Então, você pode ser o vilão. Beleza, tudo com a TMP. Eita, mano. Objetivos da missão. Tá, objetivos da missão. É bom que no meio da cambalhota ele já tomou os tiros massa. Nossa senhora. Essa pistola dele aqui é a mesma que eu tenho? Não sei. Ah, não. Agora tô com duas pistolinhas. Bom, vai de doze na mão. Caramba, mano. Aí, ó. Opa, opa. Que susto. Tá com os bagulho todos. Aqui tem que fazer um joguinho de pular caixa. Então, vamos fazer um joguinho de pular caixa. Pulo pra cá. Já pulo pra cá. Agora vou indo por cima, rapaz. E sem soltar a arma aí. Que é a melhor parte. Como é que eu me acolco aqui? Pegar a TMP pela mão. Show. Aqui tem um buraco. Acho que eu deve ir atrás do caminhão. Não tem nenhum item perdido. Agora que esteja aberto essa porta. Sai da frente, cara. Ai. Vocês viram? O louco tomou todos os tiros. Vou pegar aquela pistola 9mm. Acho que é. Ah, ponto 44mm. Não tem mais uma aqui, né? Que é essa aqui. Vou recolher aqui um de pistolinha na mão. Só pra ver o que a gente consegue fazer. Tem uma porta fechada. Nossa senhora! Eu estourei o que eu posto nas minhas ideias. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Estourei o que eu posto na minha cabeça. Ah, que burro. Tá, vamos de novo. Vamos pular a Ketsen. Porque agora eu já sei que eu tenho que tretar com os caras. Tem um cara ali. Legal que o cara nem me viu. Mas nem me viu mesmo. Ele já estava tretando comigo. Esse aí quer dar queda. Maldito, cara. Me acertou um tiro. Ele estava tentando dar um tiro em baixo bonitinho aqui pra matar ele com estilo. Já se foi de escovador. Vamos fazer aquela função do salto ornamentado. Quer dizer, ornamental. É, meu Deus. Quase que eu caio. Pera aí. Se é de coca. Se coca. Agora vem os loucos pra cá. Agora tem mais um aqui. Tem mais um aqui atrás. Até só tiro no joelho, rapaz. Esse aqui foi cirúrgico. Vamos ver. Olha lá. Era pra eu destruir o bagulho pra ele fazer um caminho. E o outro ali me esperando que nem um bocunho. Será que ele estava ali naquela hora que eu estourei e não vi? Cara, como eu sou tonto. Aqui, ó. É claro. Esse cara é tonto também, né? Pula, vai, vai. Aí. Ah, tem alguma coisa ali. Ah, é um rádio. É um rádio. Tá, vamos nessa de novo. Ah, não é um rádio. Quando ele tranca nos bagulhos, ele tranca, né? Não tem que fazer. Bom, pelo menos alguns eu estou conseguindo pegar de surpresa. Esses aqui eles gostam de dar uma pirueta. Esses outros aqui são os clones deles, né? Tá. Aqui temos duas portas. Não sei se alguma delas me dá caminho. Chareado, chareado. Tem um cara aqui. Por aqui eu já vi. Nossa, eu estou sem munição desse bagulho agora que eu vi. Nossa, essa foi bonita, rapaz. Vocês viram isso? Caiu a cabeça do homem. Beleza, cadê, cadê? Olha ali, rapaz. Tá, essa aqui eu estou tendo munição. Deixa eu pegar aqui tem ouro. Ah, não, não é ouro. É munição mesmo. Beleza. Tá, aqui eu tinha de munição para catar de catar. Vai, se eu consigo subir. Tem alguma coisa que eu digo aqui. E eu. Eu não consigo subir. Tá, aqui acho que é para subir, isso para matar. Não, se eu subir, sim. Munição de 12 tem as penca, rapaz. Mas o problema é... Aí, é SMG, não é nem TMP. TMP ou Resident Evil? Beleza. E aí, motora, 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 motora. TEMP. É isso. Eita porra Ah, a perninha da mulher voou A perninha doou, rapaz Arrancador de perna Nossa senhora Se não fosse tão violento, era legal Nossa, arranquei a perna dele com isso aqui, rapaz Vou continuar Morrendo disso Nossa senhora Estou na cabeça da mulher, rapaz Não façam isso em casa, já falei Não estou em as pernas dos amigos de vocês Nem as pernas, nem as cabeças Quer dizer, a cabeça Aí, pegamos um coletezinho próprio de bala Tá, cutscene, senão que tem algo importante acontecendo Obrigado, eu tenho certeza de ser meu melhor Tá, como é que eu faço pra atirar o bagulhete mesmo que tá ali? Ah, eu não lembro quando eu botar aqui o uso Ah, é, garotinho Já é Tomara que eu não tivesse que correr atrás do louco ali Porque o cara já deve ter vazado muito tempo Olha ali o cara Toma Isso aqui é o que? Sniper? Fuzil? Cara, eu vou trocar Como é que eu troco a Shotgun? Ah, agora o Shotgun tem munição 9 milímetros Essa aqui Como é que eu largo ela aqui? Eu não consigo pegar essa aqui agora? Aí Opa Que arma mais linda Essa aqui eu não consigo pegar, né? Essa aqui é uma machininga Olha que arma bonita, rapaz E deve ser muito violenta Adoro armas bonitas e violentas Tem alguma munição escondida Alguma coisa aqui pra trás Ah, só um caminho extra Ver se eu precisasse fugir Opa Sem querer eu acertei o louco Era só pra me colocar pra ter botão errado Tá brotando Aqui, tá brotando inimigo Nossa, isso aqui é tipo um labirinto Eu sou péssimo em labirintos Eita, mano O cara tá na minha frente Vai tá acontecendo bem na hora, rapaz Opa Eita, mano O cara tá dançando ainda Da cerca elétrica aí Nossa, deve tá doendo, mano Não nem chega muito perto Que esse vidro pegava Puta Merda Rapaz Onde é que eu vou? Falei que eu sou horrível Com labirintos Vai pegar mim por aqui É, de cara na parede Ih, botei tudo Não Ah Pô, eu acertei ele Estou roubando No smoking, rapaz Não fumar Acho que é o menor dos problemas Larguei uma bomba Uma bomba granada No esgoto Sai que peguei o louco Acho que não Deve ter cara de ser o vilão principal Isso aqui foi até tranquilinho, rapaz Morri uma de besta Mas no mais foi bem tranquilo Já teve fase mais difícil, hein, pessoal Beleza Temos a cutscene, vamos ver Ih, rapaz Pegou a granada ali Estourou o cara bonitinho Ó o vilão, rapaz Esse vilão tem cara de mal Kill him Kill him nada, rapaz Aqui é pistola maluca Mas, contudo, tudo a vida Entretanto, porém Vai ficar com a próxima gameplay Estamos nos direcionando Para o final do jogo Do Soldier of Fortune Espero que renda mais algumas gameplays Porque o jogo É um dos meus First Como é que é que diz? First Person Sei lá como é que era o FPS Jogo de primeira pessoa Single player Sabe como é que é o nome certo lá É o jogo de primeira pessoa Que eu mais gosto Me embananei todo Alguém me corrija nos comentários Ele, o Team Fortress E o Left 4 Dead São os que eu gosto mais Em primeira pessoa Tem alguns outros Que eu joguei Mas não curti tanto Certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido até aqui Muito obrigado pela atenção Bom domingo Até a próxima Tchau 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 Tchau